Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudino, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine. Que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar. Pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão. Também devemos pedir a Jesus que nós não sejamos o julgador, o juiz da vida alheia. O que eu estou falando aqui. Eu não leio a Bíblia todo dia. Eu não tenho conhecimento bico. Eu pego aqui, agora eu peguei aqui, abri aqui. No Salmo 101. Eu vou ler o versículo 6 e 7. Não tenho conhecimento bíblico. Então, eu peço a vocês que não me façam julgamento. Que não sejam julgador da vida alheia. Não sejam juiz. Porque tem muitos santos aí. Tem muitos santos que já leu a Bíblia. Muitas vezes julgam todo mundo. Ele tem esse poder de fazer isso. Eu não tenho esse poder. Nem tenho essa autoridade de fazer isso. Eu quero aqui apenas dizer aqui. Que no Salmo 101. No versículo 6. Diz assim. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para que estejam comigo. O que anda num caminho reto. Esse me servirá. Eu quero fazer isso aqui. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir andar no caminho reto. Mas aqui está dizendo assim. O Salmo 101. O versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Para que estejam comigo. O que anda num caminho reto. Esse me servirá. Aí no Salmo 101. O que eu uso de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Tudo isso são essas atribuições. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos servir a Jesus. Nós precisamos ser bom. Nós precisamos sermos humildes. Nós não precisamos julgar a vida alheia. Nós não precisamos ser um juiz da vida alheia. Nós não precisamos julgar. Quem vai julgar nós quando chegar o dia. É o nosso irmão Jesus. É o nosso pai Deus. Esse sim. Tem a autoridade de julgar todo mundo. Julgar todos nós. Nós temos que estarmos aqui. Tentando fazer o que ele quer. Temos que estar aqui. Tentando fazer o que Jesus quer. O que é que Jesus quer? Muita coisa. Mas ele quer primeiramente que nós ame o nosso irmão. Que nós perdoe o nosso irmão. Que nós estejamos humildes com nossos irmãos. Que nós ajude o irmão. Se ele está no caminho errado. Vamos tirar ele do errado. Vamos botar para o caminho certo. Porque a parte de julgar. Cabe a ele. Quem sou eu. Para dizer que você é isso. É aquilo. É aquilo outro. Eu não tenho essa autoridade. E acho que aqui na terra. Nenhum de nós. Temos a autoridade. De julgar um irmão nosso. Essa autoridade de julgar. Quem tem é Jesus. Não. Eu peço a vocês. Me desculpe. Se eu estiver dizendo alguma coisa errada. Porque. Eu não tenho o estudo bíblico. Eu não li a bíblia. Cinco, seis, sete, oito vezes. Eu não leio. Eu não leio uma página. Não abriu inteira. Está aqui. O salmo. Na página 829. O salmo. 101. Estou lendo só o versículo. 6 e 7. Que diz. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então nós devemos querer. Precisamos ser os fiéis da terra. Nós não precisamos sentir. Precisamos ser os fiéis da terra. Que Jesus procurarão os fiéis da terra. Para que eles estejam comigo. E que andem. O que anda num caminho reto. Esse me servirá. Então na hora que você andar num caminho reto. Nós estamos servindo a Jesus. É isso que ele quer. O que usa de engano. Não ficará dentro da minha casa. Bem. Aquele que engana. Não fica na casa de Jesus. O que profere mentiras. Não estará firme perante os meus olhos. Então o mentiroso também. Jesus não olha para ele. Então vamos pedir a Jesus. Que nos dê sabedoria. Que nos ensinemos. E que afaste da gente. Essa ideia de querer ser o julgador. Querer ser o certo. O julgador juiz. Só ele. Jesus é que pode fazer isso com nós. Por enquanto vamos ficar aqui na terra. Amando. Perdoando. Sendo humilde. E quando houver um errado. Vamos procurar ajudá-la a consertar. E agora vamos pedir a Jesus. Por nossos irmãos. Que nos dê tantos da cura. O nosso irmão Cabermino. Aqui em Mossoró. O amigo Alcidão Rogo. Aqui em Mossoró. O soldado Rego. Lá em Doutor Cesariano. Desculpa. O soldado Rego. Lá em Doutor Cesariano. O Camão vai fazer um procedimento cirúrgico. Na sua vista. As pessoas aqui. Estão precisando muito do Senhor. Muito, muito Jesus. E agora. Diz assim. Obrigado Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Que eu vou estar me dando. Obrigado. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado mais uma vez. Que lhe pedem a juíza. Que eu não queira ser julgador. Da vida alguma. Se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe com seus amigos. Se o teu amigo canal não gostou. Curta a si mesmo. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus.